Medalhão Tricolor tem sonho de jogar na Europa, porque esse medalhão é tão amado pela torcida Tricolor. Posso entrar na casa de vocês? Sendo assim, muito obrigado. Salve, salve família, papo de São Paulino. Antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir o seu like. O seu like é o que faz esse vídeo ter importância, é o que faz esse vídeo poder subir. Também peço que se você puder compartilhar ele nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp também, já agradeço desde já o muito obrigado. Galera, nessa semana o jogador Alexandre Pato deu uma entrevista no Globo Esporte e afirmou o seu desejo de ganhar Libertadores com o São Paulo e de voltar para o Milan. O que vocês acham disso, galera? O Milan não é um rival direto do São Paulo, ele tem o sonho de ir para a Europa. Eu não vejo problema nenhum nisso aí, não. E também, galera, por que Alexandre Pato é tão amado pela torcida Tricolor? Segundo um jornalista aí, é porque Alexandre Pato causou no Corinthians, ele odeia o Corinthians e ele fez com que todas as pessoas lá no Corinthians odiassem. Ele teve problema com diretoria, com torcida, com jogadores, com comissão técnica em geral. Ele foi lá e infernizou o Corinthians e isso já é um fato para a torcida do São Paulo amá-lo. O que vocês acham, galera? Vocês acham que é por isso que Pato é tão amado pela torcida Tricolor? Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço a todos. Ah, lembrando, galera, essa camisa está de promoção na loja da Adidas, de R$249, ela está por R$149, você pode pagar até em 10 vezes lá e em 3, 4 dias já chega na tua casa. Se você se interessou, é camisa de basquete. Eu sou fã de regatas, para mim foi excelente. Não estou ganhando nada da Adidas, não sou patrocinado, mas só estou trazendo a informação para vocês também que se interessam e o que querem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, eu volto assim que tiver a notícia. Antônio Gomes, para o Papo de São Paulino. É nóis, tamo.